E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na tua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar Que se você beijar a minha boca Vira amor na certa E nem gosto de mandar indireta Amor Que vai por mim a gente se completa A tampa e a panela E nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou E tá faltando eu na tua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar Que se você beijar a minha boca Vira amor na certa E nem gosto de mandar indireta Amor Que vai por mim a gente se completa E nem gosto de mandar indireta E nem gosto de mandar indireta Amor Que se você beijar a minha boca Vira amor na certa E nem gosto de mandar indireta Amor Que vai por mim a gente se completa A tampa e a panela E nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa Isso é Mateuzinho das vaquejadas Falando de amor Tio, não tem?